Bora com essa aí Com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Do lado do meu velho um Ford caçador E tem noção Vinha morena me beijando peitabeira Estalo uma malandrinha pela caixinha doqueira Fotografando meu cenário de amor Olha o solinho Traço de uma morena quase morro Um belo dia Tá me lembrando um cenário de amor Também é um aceso, guarda-roupa, escarada Tentei de almaçador embaixo de um batom Com o pão que você fez uma viola na parede E uma rede pro vento da balança Tinha na cama um rádio e meio do lolo Cheiro de amor e de perfume pelo ar Arranhando uma esteira Com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Do lado do meu velho um Ford caçador E tem noção Alô, Davi! Tinha um... Fotografando meu cenário de amor Uma esteira Com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho um Ford caçador E tem nação Minha morena me beijando com o tabela Uma malandrinha pela caixinha do têna Fotografando meu cenário de amor Chama, menino! Música 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 Já sei que pode esquecer o amor Já peguei capricha no amor Música 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 Tava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava ela Quando o pai dela chegou No jardim do amor Eu beijava ela Quando o pai dela chegou E ela não me disse Não me fez mais Que eu amarei o laço Sabe o meu pai Eu fiquei nervoso Meio atrapalhado Quando eu queria correr O pai dela já tinha secado Chamada